Para comemorar, funcionários, diretores e convidados participaram hoje de manhã de um culto ecumênico no hospital. Dezenas de pessoas participaram do culto ecumênico, que aconteceu no interior da Santa Casa, no jardim, ao lado da capela. Segundo os organizadores, o ato foi para marcar a data como forma de agradecimento, devoção e fé, no espírito de solidariedade e amizade, que o hospital se mantém em Votoporanga por mais de seis décadas. O culto em ação de graças teve início com a palavra do provedor Valmir Dornelas, que lembrou que a Santa Casa é o único hospital da cidade que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de outras cidades da região. Em seguida, houve momentos de orações com o padre Jair, da paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, o pastor Paulo Henrique, da Igreja Presbiteriana, e de Valdinho, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Todos levaram uma palavra de incentivo ao trabalho dos profissionais e voluntários da Santa Casa. A dedicação dos médicos, voluntários, enfermeiros, funcionários, é muito gratificante, esse trabalho maravilhoso que a Santa Casa realiza em nossa cidade. Eu percebo a saúde como um dos emblemas fundamentais aqui da cidade de Votoporanga. E a Santa Casa faz parte de todo esse processo, prestando um serviço de qualidade e, acima de tudo, com muito amor, muita dedicação. Então, para estar aqui hoje, nessa manhã, para mim é um grande privilégio de estar agradecendo a Deus pelos profissionais que temos aqui nessa instituição. Todos nós deveríamos dar uma ênfase muito grande à Santa Casa. Todo aniversário, toda comemoração, todo programa alusivo a colaborar com a Santa Casa é de prioridade. Creio que nós todos deveríamos nos empenhar, todos os religiosos, a população de Votoporanga, a fim de que nós pudéssemos manter a Santa Casa modelo como ela é. E para conhecer um pouco mais da Santa Casa de Votoporanga, é preciso destacar alguns números do hospital. Ano passado, nasceram 1.696 crianças no hospital. Para se ter uma ideia, na lavanderia são lavadas por dia 3 toneladas de roupas. A Santa Casa possui 226 leitos para internação e, principalmente, atendimento de alta complexidade. São 950 colaboradores e 200 médicos trabalhando para atender a população de cerca de 500 mil habitantes de 53 cidades da região. Por isso, parabéns, Santa Casa de Votoporanga.